Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal Cíntia Sena. O tema de hoje é para que economizar? Me surgiu essa dúvida. Você já parou para pensar sobre? Muitas pessoas falam, comentam, você começou a assistir vídeos ou ler artigos sobre o tema, economizem, economizem. E até começou a fazer isso, né? Falar, não, todo mundo está falando, tem o que fazer, para que eu vou sair gastando ou não direcionando o meu recurso financeiro. Tá bom, você começou a economizar, começou a identificar alguns itens, você fala, não, posso reduzir, até mudou planos, por exemplo, de internet, TV, mudou planos de celular, mudou alguns hábitos de consumo, água, luz. Só que você fala, tá, economizei e não aconteceu nada. Está faltando alguma coisa. Quando a gente fala em economia, em economizar, não é simplesmente identificar o que eu tenho, o que eu faço, reduzir. Eu tenho e preciso identificar por que eu estou economizando, para que, qual o direcionamento, o que eu irei fazer com o dinheiro, que eu vou salvar, por meio destas economias. Porque se assim eu não fizer, vai sim aparecer outros gastos, outras situações, para que eu utilize aquela economia. Então, se eu identifico que eu tenho objetivos a ser realizados, seja um deles sair das dívidas, porque muitas vezes, quando eu começo a pensar em uma economia, é porque eu tenho algumas dívidas. Ou se eu não tenho, é porque eu tenho algum planejamento, alguma coisa me moveu a isso. Eu preciso ter um propósito, um objetivo, pelo menos, mas eu gosto de mais que um. Sendo feito isto, eu vou começar de tudo que eu economizar, a separar, a reservar, que seja uma poupança, não tem problema. E aí sim, a partir deste momento, eu consigo verificar quanto que eu salvo por mês e direcionar para os meus objetivos. Porque economizar, por simplesmente economizar, não vai resolver a sua situação financeira. Pare, pense, reflita, mule os seus hábitos, os seus comportamentos e comece a ter uma vida realizadora de sonhos. E não só de dívidas. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais! Beijos! Tchau, tchau!